Oi gente, meu nome é Isa Palu, hoje eu vou mostrar para vocês, gente, primeira vez de Maia na Praia. Eu já fiz a bolsinha dela, aí eu vou mostrar para vocês. A gente vai para a Praia e Lelê também vai. Quem é Lelê? Lelê, Letícia, que gravou muitos vídeos com a gente, só que os pais delas também vão. Só que Lelê vai no nosso carro e os pais delas vão no carro deles. Sim, vamos lá, mostra aí o que é que tu vai levar. Essa é a roupa para ela trocar, é bem folgadinha, ela estava agora com ela, eu acabei de tirar só para mostrar para vocês. Blusa da Argentina. Lá vai. Blusa da Argentina. Perdeu ontem. Não é a Argentina, é o Boca Juniors, né, que é da Argentina. E eu levei isso daqui para que ela não estiver com frio. Para que ela não estiver com frio. E ainda que eu vou dividir com o Lelê. Uma comidinha, um nuggets. Um pratinho. Um prato. Mas eu vou comer juntas. Um suquinho. Ai, cadê? O que mais? Cadê uma colher? A saga da colher perdeira. Não sei onde estão. Saga da colher. Calma, gente. A gente não achou uma colher que a Isabela disse que tinha, né, Isa? Sim, estava aqui. Mas, enfim. Maia está animada? Estou. A Isabela agora vai trocar de roupa dela. Eu vou mostrar o que tem aqui dentro. Aqui é o produto solar de verdade. Isabela, agora nós vamos fazer o seguinte. Você vai trocar de roupa da boneca, né? Colocar o maiô. Gente, ela tem o maiô. Não pegou um negócio meu. Ela tem o maiô novo. Ela pegou um negócio meu. Não pegou, né, Isa? Gente, ela tem o maiô novo, né, Isa? Ah, se é a colher, mas você pegou um negócio também que eu ia pegar. Ei, se concentra. A roupa dela, cadê? Vai pegar? Olha as gêmeas. Mais uma coisa. Olha as irmãs gêmeas. Pegou um condicionador. Sim. Olha, mostra aí. Olha, de Lelê não. Depois a mãe dela vai comprar um biquíni pra Lelê, né, Lelê? É. Aí, como o Lelê não tem, a Lelê vai pegar um body mesmo na casa dela e vai... Colocar, né? Como se fosse um maiôzinho. Só pra... E ela vai molhar, depois seca. É. Cadê? Só como é de verdade. Olha, gente. Um chapeuzinho. E esse maiô que eu comprei veio um pouquinho grande, só que daí eu dei umas costuradazinhas aqui, ó. Ó. Tá com a pretentão de sol. Mas tá tudo bem. Vai, bora lá, veste. Vou parar de gravar, porque não pode ver, ó. As partezinhas não tem mais dela. Gente, mamãe, botou. Pronto. Olha só, gente. Que fofura. Falta o chapeuzinho. Que dá mais fofura. Gente, eu não tenho estrutura pra aguentar uma fofurice dessa. Vai, Isa. Mostra todos os detalhes. Gente, olha. São frutas. Vai, Isa. Coloca em pé. Coloca as perninhas já um pouquinho assim pra gente ver por completo. Não. Olha só, gente. Vira aqui. Olha, gente. Ficou lindo. Pronto. Já está. Já está pronta. Agora a gente vai aprontar. Ei, menina. Puxa a roupa. Vai. A mamãe dela vai colocar a roupinha dela. Alguém sabe? Eu não sei. Eu sei. O nome dela é Laura. E o mesmo? Laura e Maia. Só pra avisar. Eu sou palhaça, tá bom? Ela vai trabalhar no circo, gente. Só pra avisar. Olha, olha. Vai, Lili. Coloca a roupinha. Também vou parar de filmar, porque não pode mostrar, né? As partes íntimas. Tcharam! Ó, mostra aqui. É um bar. Porque a Letícia ainda não tem biquíni, né, Letícia? Mas tá bom do mesmo jeito. Coloca aqui uma do ladinho da outra. Vai ficar esperando agora. A gente vai almoçar. Vai trocar de roupa. E vai se arrumar. E depois vai sair. Olha só. E eu vou almoçar. As irmãs gêmeas esperando pra ir pra praia, né, meninas? Sim. Voltamos já. Eita, enfim. Vamos sair. Dá tchau, Luiz, aqui. Tchau, gente. Lá eu falo mais. Quero teu balde, Letícia. Tá no carro do meu pai. E o meu? Tu não ia dividir com o da Letícia? Não, eu disse pra você não brigar lá, bonitinha. Só isso. Tira minha cadeirinha, por causa que senão vai ser injusto ele ir ou não ir ou eu ir. Estão felizes? Sim. Consegue isso avançar? Consegue. Consegue. É porque fica no pescoço, Cris, tem que baixar. É, porque a verdade era pra colocar um travesseiro. Pode deixar assim, pode deixar. Às vezes ela anda assim. Ei, vem mais pra cá. Isa. Lele, cadê a tua, Lele? Mostra aqui, Isa, ela. Isa, mostra aqui. Vai, olha aqui. Ei, vai molhar o cabelo dela. Olha aí. Cuidado. Vai pegar a tua, Lele. Senão, viu? Uuuh. E aí, de novo, Maia. Veio tomar um banho. Não, no meu bolso, não. Vai, dá um mergulho nela. Não, mergulho não, pra não molhar a cabeça. Olha, gente, é a primeira vez de Maia. Mergulho, Andra. Não, mas a cabeça. Tá linda, Maia. E aí, Isa, gostou de trazer ela? Tá. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.